Gente, agora para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os efeitos que nós podemos fazer nos ambientes quando a gente trabalha com iluminação. Então, um bom projeto luminotécnico, além dele ter as especificações corretas, atender ao nível de iluminância exigido, ele tem que trazer efeitos que encantem as pessoas quando elas entram nesse ambiente. Então, aqui eu vou colocar alguns efeitos que vocês podem utilizar. Primeiro, ali, as sancas. As sancas, elas são essas aberturas, essas cavidades ali no teto. Elas têm que ter, no mínimo, 40 centímetros de abertura para que elas sejam consideradas sancas. E elas vão usar o teto como refletor. Depois, a gente tem ali a sanca invertida. A sanca invertida, ela vai jogar luz na parede. Então, o gesso do teto, ele é interrompido antes de chegar à parede e por essa cavidade vai sair a luz. Então, é um efeito agradável, né, que traz uma luz bem suave, mas ela não pode ser uma luz geral. Tem que ter uma outra luz de apoio, como nessa imagem que vocês estão vendo aí. Os rasgos, eles são pequenas sancas. Então, eles vão ser menores. Vão ter ali entre 15 e 20 centímetros. E o rasgo, sozinho, não produz muita iluminação. Então, eu posso ter vários rasgos ou ter outra fonte de luz de apoio. Wall wash. Aqui é quando a gente tem a luz, ela lavando a parede. Por isso esse nome. Então, geralmente são luminárias embutidas no teto, bem pertinho da parede. E são lâmpadas direcionais. Então, elas fazem esses faixos de luz, como a gente está vendo na imagem. Então, é bem interessante para trabalhar, né, o destaque de revestimentos 3D. Eles dão um destaque maior com esse tipo de iluminação. Contra-luz é quando a gente utiliza a fonte de luz por trás, né, de algum elemento. Como nesse caso aí, no banheiro, atrás de um espelho, né, fica bem interessante. O backlight é quando a gente põe a fonte de luz por trás de uma superfície que seja translúcida. Pode ser um vidro jateado, pode ser um acrílico leitoso, uma luna de PVC. Ou, como nesse caso aí, até mesmo uma pedra, né, o onyx, o mármore branco. Dá para a gente fazer isso. Então, a gente tem uma bancada aí, né, de pedra e por dentro a gente tem uma iluminação. Aqui eu coloquei essa imagem, né, para quem conhece Maringá, o Noah. O Noah, ele tem todo o bar, né, aquela parte ali, ó, central, com uma pedra super cara. Se eu não me engano, é o Onyx. E ali é todo iluminado, né. Uma vez eu vi uma palestra do escritório que fez esse projeto e eles estavam explicando, né, essa iluminação. Então, dá um efeito muito legal. A gente tem também o sistema RGB, que é quando a gente pode dimerizar a luz, né. Então, ela chama RGB, porque ela tem as lâmpadas vermelha, verde e azul. E aí, com essas três cores, vai dando outras tonalidades de cor. Então, geralmente, a gente utiliza para iluminar os edifícios. Então, aqui é o exemplo aqui da Catedral de Maringá. Ela tem o sistema RGB. Então, com a combinação das três cores, vai gerando outras cores. E você pode iluminar o edifício, né, com a cor que você quiser. E o último efeito, o facho assimétrico. É um tipo de luminária que, ao invés dele jogar a luz para baixo, ele vai jogar a luz para as paredes. Então, se eu quero iluminar mais as paredes, deixar o ambiente um pouco mais escuro, né, eu posso trabalhar com esse tipo de luminária. Beleza, gente? Então, são esses efeitos que eu escolhi aqui para passar para vocês. Espero que isso ajude também na matéria de design de interiores, tá? Para vocês definirem essa parte de iluminação. Então, até a próxima aula!